Eu tenho um casal de filhos, o Guilherme com 11 anos, Beatriz com 2 meses. Aqui na MRS eu trabalho com o 0800, atendendo as demandas da comunidade. A vida de uma mulher que trabalha fora é muito corrida. Eu saio de manhã, venho para a MRS, volto para casa, tenho que fazer janta, ajudar o Guilherme com os deveres e agora vou ter uma rotina nova, com o novo bebezinho. No final de semana eu gosto de sair com os amigos para passear, churrasco. Quando eu estou com as crianças a gente gosta de passear no shopping, assistir filmes. Diversidade não é exceção, inclusão é a regra.